Muito bem, estamos de volta com o TVC agora e neste quadro, neste bloco, o Pulseira de Prata com as ocorrências policiais. Policiais militares do batalhão aqui, do segundo batalhão, na verdade, desculpa, os policiais militares do batalhão de policiamento rodoviário prenderam dois homens que tentavam fugir com uma caminhonete carregada aí, com uma novilha abatida. Sabe o nome desse crime? Abgeato. Alfredo Neto, ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagos. Ei, Alfredo, hein? Com o preço da carne, vamos ali no descampado matar um boizinho e a gente leva pra casa. Não pode, né, Alfredo? É crime. E aí, meu amigo? Vai pra trás das grades. Conta pra gente esse caso. É, Israel, cancela o churrasco. Assim foi pra dois homens que foram presos em flagrante na noite de sábado aí, já quase virando pra madrugada de domingo, após serem flagrados por policiais militares rodoviários do batalhão de policiamento rodoviário estadual. Os militares faziam fiscalização na MS-112, que faz a ligação entre Três Lagoas e Silvíria, inocência, perdão, quando avistaram a picape Ranger em alta velocidade no sentido Três Lagoas. Os policiais estranharam a movimentação. Foi feito um acompanhamento tático dando sinais sonoros para que a dupla parasse a caminhonete, mas por cerca de um quilômetro eles tentaram fugir até que não conseguiu e fizeram ali a parada e foram rendidos pelos militares. Durante a busca na carroceria que estava ali encoberta com uma lona, os policiais encontraram a novilha que já havia sido abatida e esquartejada ali, tirada as partes dela para depois ser desossada aqui na cidade. Um homem de 38 anos e o outro de 42 relataram aos policiais que teriam invadido uma fazenda na região da divisa entre Três Lagoas e inocência no limite de município e ali abatido uma novilha e essa novilha seria desossada entre as lagoas, onde eles ficariam com parte da carne e o restante tentariam vender para fazer um dinheiro. Dupla essa que foi presa e durante o prestamento ali de depoimento deles, a vítima, que tem uma propriedade rural às margens da MS-112, compareceu na delegacia, reconheceu o animal como sendo dele e o boletim de ocorrência foi feito ali por abjeato e essa dupla foi presa em flagrante. E lembrando que carne como essa, geralmente aí, Israel, o pessoal tem a mania de tirar um pouco ali os cortes mais nobres para si e o restante vender no mercado irregular aí para poder fazer um dinheiro, o que também pode caracterizar caso a promotoria entender como crime de saúde pública.